E aí galera, tubarão na área, trazendo pra vocês eu de mais uma vez vídeo de last day, último dia na terra galera Vou trazer uma dica aí pra vocês que não foram no evento ainda e estão querendo ir no evento Resetar, tá galera? Resetar o evento a hora que vocês quiserem, tá beleza? Então vamos lá galera, vamos botar aí ó, uma meta de like aí, 1500 likes, eu sei que vocês conseguem aí, beleza? Então vamos lá galera, muito obrigado aí por tudo que vocês têm feito pelo canal Mas agora vamos pro vídeo que a parada aqui é insana, tá galera? Vocês vão ver que a parada é insana, tô jogando áudio por cima, entendeu? Porque eu tenho que gravar separadamente e depois vim explicando pra vocês Repara lá em cima que eu tô mexendo lá no... naquela telinha lá que é um jogo separado Você tem que ter dois aparelhos, tá galera? Pode ser PC, pode ser celular, tá galera? E aquele lá em cima pequeno vai ser o telefone base, ele tem que ficar naquela tela ali, tá? No mapa, beleza? E aqui eu tô abrindo outro jogo, tá vendo aí meu boneco aí ó galera? Entramos aí ó, beleza? Chegamos ali nos camaradas ali, nos vacilões Vamos colocar, aceitar, beleza? Tudo de boa, beleza? E vamos partir pro evento, tá galera? Junto com eles ali, vamos pro evento ali de boa E vamos que vamos aqui galera, só esperar carregar Beleza aí, o evento ali, vamos exibir o evento E vamos lá, caso vocês não curtirem galera Repara ali a base ali, olha o nome do cara ali ó Babluar2775, tá galera? E vamos botar a entrada Se vocês não curtirem galera O que veio aqui, você simplesmente pode pegar e trocar, tá galera? Costuma levar ali uns 4 machadinhos ali de ferro, tá? Uns 4, 3 machados dá pra tu levar ali de boa ali Pra você poder fazer uma farmada ali se a base do cara tiver com muros, tá galera? Tiver com muros, você faz uma farmada ali da hora ali, beleza? Chegamos aí na base do inimigo aí Vamos dar uma olhada ali Repara que o telefone lá em cima fica na tela parada, tá galera? Deixa aí no cantinho parado, tá? E olha a quantidade de baú que tem aí disponível pra gente aí, tá galera? E vamos lá Isso aí ó, tomo rodinhando tudinho aí pra vocês verificarem, beleza? Show de bola, vamos abrir o primeiro baú ali Tomo com o facão, tá galera? Leva uma arma de mão ali Ou uma arma silenciosa ali Pra poder evitar fazer barulho aí por causa do evento Ó, já conseguimos 8 ali daquele frangão ali Tem aquelas ataduras ali, é top demais, né galera? Ataduras, boa Agora vamos abrir o segundo baú Vamos ver se vai vir coisa boa pra gente Repara que lá em cima tem que ficar aberta a tela, tá galera? Eu tirei dali ó Olha isso galera, uma VSS Perdendo uma VSS Que eu vou ter que mostrar pra vocês Galera, esse vídeo aqui merece o like, tá galera? Merece o like Porque eu vou perder essa VSS Pra mostrar como funciona aí pra vocês aí o... O lance aí galera Olha isso, veio uma glockzinha agora Tá vindo os zumbis ali Pegamos o kit médico Vamos lá, vamos cair na porrada com eles ali ó Arrancar o cucurucu dele galera Sapeca iaia, mano Sapeca todo mundo ali Vamos lá galera, vamos lá Beleza ó, eles vão começar a pular Deixa eles se matarem ali galera A estratégia é essa ó, tá pulando você mete o pé Porque ele arranca um 30 de dano um do outro Tá galera ó Pulou, arrancou 30 Pulou de novo, arrancou 30 Daqui a pouco um cai ali ó Vamos ver quem vai cair primeiro Qual o gordão que vai cair primeiro? Ih, nenhum dos dois caiu agora Agora cai Caiu já espatifado ali o sangue Meteu o bundão na cara do outro ali E já era galera Vamos ver os recursos aí Entendeu? Essa casa aqui tá muito boa Tá galera? Tô achando muito da hora aí Eu achei legal, tá? Tem bastante recurso pra gente aí O telefone galera Não tá aparecendo aqui na tela aqui Mas está lá conectado Tá galera? Não sai, tá? Eu não tô mostrando aqui Não sai Olha quanto que atadura tem aí Ó, muito bom Cara, dá pra juntar mais atadura ali Beleza Comida tem demais Aí você vai só se alimentando ali galera Vai abrindo o baú Ali a barrinha da caveirinha Vai contando quanto o baú nós abrimos aí No silêncio, tá galera? Tem que ser no silêncio Será que vem zumbi? Não vem zumbi Beleza Vamos abrir mais um baú aí Show de bola Ih rapaz Esse daqui que foi trollado Se você queria Aquele ali foi de sacanagem Cara Não vem porra nenhuma ali galera Que isso malandro Vamos lá Vamos lá Sai pecando todo mundo ali Beleza Eles deram o pulo da morte ali Pegou um pouquinho na gente Vamos lá Vamos lá Caraca Vem muito zumbi galera Primeiro a paradinha E vem zumbi Se vocês não curtirem Tá galera? Não curtirem Você pega E reseta o evento Tá galera? Faz de novo Beleza? Essa é a estratégia Tá? Vamos lá Vamos lá Vamos detonando eles ali Tem que arrancar o cucurucu Quero ver arrancar o cucurucu deles Vamos lá Galera Se vocês são carne de pescoço Deixa o like aí Vamos bater a meta de 1500 likes Beleza? Vamos lá Destruímos todo mundo ali A barra tá subindo ali E vamos ver hein galera Vamos ver qual é o cachote Que a gente abre aqui Tem esse aí do lado Da árvore de natal aí Vamos lá Vamos de boa Abrindo aí Olha se vem cartãozinho amarelo Cartãozinho amarelo Veio dois Mexuruca Mexuruca Beleza? Vamos lá Galera Lembrando que o jogo Tem que tá aberto Na outra conta base Que aquela conta Ela é a que manda Tá? Essa daqui É a conta pra você fazer o teste Beleza? Tem as armas ali Prejudicadas ali Vamos abrindo ali A barra da dificuldade ali Dos barulhos Tá aumentando ali Com a caveira ali Tem mais um frangão Daquele cru ali Tem que botar a passagem Zumbi pra caramba agora Beleza? Vamos lá Vamos lá O Facão tá acabando ali O Facão tá indo pro Beleléu É moleque Isso aí ó E pegamos a A M16 aí Sapeca tudo ali Podia até pegar Pega a VSS Já que a gente vai trocar o O coisa ali Beleza? 58 de vida ali Vamos matar no geral Vamos matar no geral Aí nossa calça foi pro Beleléu Beleza? E isso aí galera Isso aí Vamos lá Vamos lá Vamos lá Beleza? Galera Parceria aí com o canal Gringo Pro Play Tá? O link vai ficar na descrição Beleza? Cartãozinho vermelho ali Vem o motor Galera Olha isso que lindo Cartãozinho vermelho 3 Beleza? Já lutamos ali Só tirar aquele facão ali E vamos lá Tá ficando a barrinha Tá ficando vermelha Daqui a pouco vem o Big One Só que a gente não vai pegar o Big One Tá galera? Não vamos abrir o último baú Pra chamar o Big One Ó Roda da moto Chave inglesa Pô Top demais galera Top demais Mas essa casa tá muito boa Tá? Essa casa tá muito boa Se A gente abrir mais uma vez ali Vem o Big One Tá galera? Esse que é o grande detalhe Então a gente não vai abrir Tá? Não vai abrir E Presta muita atenção agora Tá galera? Fica ligado aí Olha isso galera VSS Esse vídeo merece muito like Porque eu tô jogando fora Uma VSS Uma VSS cara Uma VSS Na conta do meu filho Eu tô jogando fora Galera Olha isso Que coisa doida Galera Vamos sair aqui do mapa Aqui Beleza? Vamos fechar o jogo Tá? O jogo que a gente tá jogando Aqui A gente fecha ele Se liga agora galera O jogo lá em cima Tá aberto naquela tela Tá? Não mexe em nada Deixa naquela tela ali Você vai em configurações No jogo que você tava jogando Tá? Você vai lá no No jogo Vai limpar o cachê Vai limpar dados Vai forçar a parada Tá galera? Isso Fechou Agora o que que tu vai fazer Olha a telinha lá em cima Galera Você vai entrar na sua base Presta muita atenção Você vai entrar na sua base De boa ali E agora você vai pegar E vai sair Tá? Pra poder fazer o carregamento ali Do que foi feito Tá? Beleza? Fez o carregamento ali Show Agora Você vai E abre o jogo Que você estava utilizando Pra fazer os testes Tá galera? Põe sim ali Pra carregar Tá? E tu vai colocar De boa ali A sua conta ali Beleza? Vamos lá no carregamento lá Que a gente vai Vai vendo como tá hein galera Eu sei que eu já fiz Várias paradas dessa daí Com a ajuda do meu camarada Gringo Entendeu? Um salve aí gringo O link do canal dele Vai ficar na descrição aí Beleza? Vai botar Restaura aí Show de bola Coloca aí O código ali E vai abrir E vocês vão ver Que o evento tá zerado Tá galera? O evento tá zerado E você vai ter que Entrar de novo No evento ali Beleza? Vamos lá Só esperar um pouquinho aí Carregar Porque demora né galera Demora carregar Aqui eu não vou poder Fazer aqueles cortes Que a gente tava fazendo né galera Porque é um evento Uma parada de explicações aí Vamos botar um entrar Na nossa base ali Show boa Repara que o telefone Base lá em cima Do jogo Tem que ficar aberto galera Não deixa aquela tela apagar Beleza? Olha aí o escandango aí galera Vamos botar um aceitar aqui Vamos partir com tudo pra cima Beleza? Vamos lá Vamos lá Vamos invadir o quarteto ali Quarteto mágico E vamos ver aí galera Vamos ver se Se deu certo aí Tá galera? Vamos lá ó Exibiu ali Beleza? Agora vamos ver a base do cara Se mudou o nome Olha lá Mudou o nome Nico 97 Se ligou aí como é que funciona A parada aí? Deixa eu beber uma água aqui galera Que a garganta tá arranhada aqui Pra eu ficar explicando Essas paradas aqui É doideira mano É doideira Vamos lá Vamos lá Isso aí Vamos chegar A não entrar ali Deixa eu deixar sem tampa Porque Fica mais fácil Pra eu poder abrir a garrafa aqui Tá? Beleza Olha isso Vamos lá Vamos ver essa base aí Como é que tá essa base aí Vamos rodear essa base Ó o tanque Pode ver que a base mudou também Ó Olha isso Ó Os caixotinhos ali Vamos abrir aquele primeiro caixote ali Vamos ver se vem coisa boa pra gente aí Ih moleque Só veio tralha mano Só veio tralha Quer ver que essa base aí Vai ser pior que a outra Olha só Ó Olha o que eu tô falando pra vocês Cara Olha o que eu tô falando pra vocês Mas tá bom Tô fazendo um teste aí né Mostrando pra vocês Como é que funciona Vocês resetarem O evento de boa Tá vendo os putos dos zumbis lá Vamos lá Sapecar todo mundo ali ó E daqui a pouco Eles vão começar a pular Cara Começar a pular Tem um gordão Tem dois gordão ali galera Tem dois Caramba Tá vindo zumbi pra caraca Malandro Que isso hein Show Ih pula neném Caramba Pô que isso Olha lá malandro Que porra é essa É brincadeira de pula Pula Que isso malandro Olha isso Já pulou Já matou um ali Show Ih já era Não deu tempo de Arrancar o cucurucu dele ali Ele deu outro pulo Vamos lá Beleza Show Tamo com 15 de De vida ali Tem que comer hein galera Tem que comer Senão vai dar ruim Vamos abrir ali Beleza Show de bola Olha isso Nada de bom Caraca 4 baú Nada de bom Repara lá que o jogo Tá aberto hein galera Não tira o jogo Não deixa a tela daquele jogo Apagar tá Então você utiliza em 10 minutos 15 minutos ali E sempre vai clicando Tá galera Olha isso Que coisa horrível Cara Escaxote Muquerana Rapaz Tá vindo um montão de zumbi Tá vindo um montão de zumbi Vamos lá Vamos lá Mete o pé aí Show Sapeca eles aí Sapeca Eles começaram a puladeira Começaram a puladeira aí Vamos lá Vamos lá Vamos que Vamos que aqui A gente é carne de pescoço Galera Quem é carne de pescoço Coloca aí Hashtag Carne de pescoço Galera Quem tá fechadão Com o tubarão aí Muito obrigado Galera Vocês tão ajudando demais O canal Valeu Obrigado de coração mesmo Cara Vocês tão mitando Mitando mesmo Vamos lá Vamos ver como é que funciona Essa paradinha aí Show de bola Pega aí Pega geral aí Abre o caixote aí De boa Vamos lá Vamos lá Vamos abrir um caixotinho aí Olha isso Até que melhorou um pouquinho Que vem aquelas duas arminhas ali O rachacu Que é a massa de serra Tá galera O facão também Que eu curto demais O facão Todo mundo tá ligado aí Que eu curto o facão Vamos lá Vamos lá Beleza Abrindo aí De boa Tem árvore de natal E tudo ali Galera Tem árvore de natal E tudo também Mas árvore de natal Só vem recurso bosta né Perder tempo abrindo ali É complicado Tem esses dois caixotes diferenciados aí Que a gente já visto no começo Então vamos lá galera Vamos lá Pega aí ó Vai abrir Olha isso Cartão vermelho Cartão verde Ih rapaz Agora bombou ali Bombou ali Esse caixote veio florido Veio os gordão ali Mete o pé Mete o pé Caraca Veio só carne de pescoço agora Parceiro Vamos lá Sapeca todo mundo aí ó Isso aí ó Beleza Show de bola Vamos deixar eles pulando aí Pra eles se matarem É muito bom Mano Esses pulos dos putos Mano Olha isso Caraca Mano Eles tiram 30 Um tira 30 do outro Beleza Show de bola Eu já postei um vídeo Eu já postei um vídeo atrás aí Cara Farmando uma Farmando uma parada todinha ali Com 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 o pulo dos putos Né galera Sem dar uma porrada neles Cara Só dei no último né Que ficou né A arma quebrou aí Come a cenourinha aí Beleza Show pra gente não morrer Né galera Tem muita comida cara Essa daqui tem muita comida Infelizmente eu tive que jogar fora Uma VSS Pra poder trazer o vídeo Pra vocês tá Não teve jeito galera Não teve jeito E vamos lá Vamos lá Pega aí Show de bola Para não galera Que hoje é aniversário do meu filho Então tá bagunça geral lá embaixo Tá galera Então vai sair algumas vozes no áudio aí Mas vocês não reparam Não faz quanto que é música de fundo Olha isso Eu vi uma chavinha ali Viu galera Que essa casa aqui Não foi boa igual a outra casa Vamos pegando as paradas ali Kit médico ali De boa Dá pra abrir mais um baúzinho também Com uma parada ali De energia que teve ali Beleza Olha isso aí galera Olha isso aí ó Presta muita atenção aí Que Pra você salvar O jogo Você ó Gostei dessa base aqui Pra salvar o jogo Aí você tem que fechar O pequenininho lá em cima Como eu fechei ali E você pega E começa a usar Esse aqui Você vai entrar lá Você vai sair da base Esse carregamento Que tá fazendo agora É o salvamento galera Esse é o salvamento Valeu galera Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Tamo junto galera Um abração Fui